A gente fala sobre saúde, agora saúde bucal, porque as secretarias de educação e saúde, gente, estão promovendo a saúde bucal com arte em todas as escolas municipais aqui de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem do Israel Espíndola. Este aí sentado na cadeira do dentista é o Heitor Pereira da Rocha, de seis anos. Ele está finalizando o tratamento de canal. Aluno da escola municipal Elaine de Sá, no bairro Novo Oeste. O diferencial deste atendimento é que o Heitor não precisou ir até uma unidade de saúde. O dentista foi ao encontro dele, no programa de saúde bucal da Prefeitura de Três Lagoas. O trailer permaneceu na escola por 30 dias, levando a educação e o tratamento da saúde bucal, como explica o dentista Matheus Souza Azevedo. Na primeira semana do trailer, nós vamos em sala, em sala, em um grupo específico de idade, geralmente aos seis anos de idade. Olhamos cada criança, uma por uma, com um diagnóstico criterioso. E aquelas que necessitam de algum tipo de tratamento, seja ele qual for, nós trazemos aqui para o trailer, executamos o tratamento. E aqueles tratamentos que não é possível terminar, nós encaminhamos para a unidade de saúde mais próxima para poder finalizar esse tratamento na criança. Além de levar a saúde bucal para as crianças, os dentistas também ensinam os cuidados de uma forma diferente. O trailer odontológico tem sido palco de atividades lúdicas que visam não apenas tratar, mas também educar de forma divertida. O trailer odontológico vai até as escolas municipais e fazem uma triagem com todas as crianças. Depois disso, é enviado para os pais autorização. Mas a prioridade são crianças de 4 a 6 anos. O trailer odontológico é um consultório completo e itinerante. Nele, os dentistas podem realizar todos os tratamentos. A estratégia adotada foca na implementação de um programa de saúde bucal nas escolas primárias, introduzindo conceitos de promoção e prevenção de maneira acessível e cativante. É itinerante, né? A gente tem todo tipo de material para poder executar em qualquer paciente. A gente enfatiza criança, mas se fosse em adulto, se fosse em qualquer outro tipo de idade, ele está preparado para receber. Tem esterilização, todo material é bem cuidado. Então, tem todo um preparo para a gente poder fazer o nosso trabalho aqui bem feito. De acordo com as informações repassadas pelos dentistas do projeto, de cada 10 crianças, 7 apresentam algum problema com saúde bucal. Na maioria, care. Por isso, a importância de se levar a educação bucal para dentro das escolas. A escola tem, sim, responsabilidade em relação a essa questão sobre saúde, sobre também responsabilidade com as crianças. Então, o professor tem, sim, esse olhar atento às nossas crianças. E, principalmente, contar com o apoio dos pais, como explica o dentista Matheus. Hoje, a gente fala que é muito em alfabetização e saúde bucal. E muitos pais, não só aqui, mas em um contexto geral, eles ainda não têm a real noção da importância. A saúde, ela começa pela boca. Então, é importante sempre os pais estarem atentos às crianças. A criança não tem a capacidade cognitiva de ir lá e comprar um doce. Então, geralmente, o responsável, às vezes, por sua comodidade, ele vai lá e dá o doce para a criança. Então, quando a gente começa a trabalhar com a criança nessa idade, ele tem o primeiro contato. E a criança, ela é uma propagadora do conhecimento. Então, tudo que ela aprende aqui, que a gente repassa, ela vai propagar esse ensinamento aos pais. Então, muitas vezes, os pais não sabem que ele é o responsável por, às vezes, estar dando o doce, dando a comida para a doença, vamos dizer assim. E por falar em propagar a informação, as atividades lúdicas com os ensinamentos fazem a diferença na vida dessas crianças. Lembra do Heitor, no início da nossa reportagem? Veja o que ele aprendeu. Aprender a escovar os dentes. Cuidar do dente. Porque, senão, o que acontece no cuidar do dente? Vem as caras.